A fogo à vontade. Sim, senhor. Por que que essa mão tá aí? Essa mão é na armação, sempre cá. Tira o dedo do gatilho, tira o dedo... Puta que pariu, hein? Uma rajada só, uma rajada só. Caralho, trincos. Por favor, faz um favor pra mim. Chega lá e pede o tenente pro senhor ir embora. Tá? Não, senhor. Você viu a merda que o senhor fez? Sim, senhor. O que que eu falei quando o senhor for fazer a rajada? Tira a merda do dedo do gatilho. Sim, senhor. O que que eu falei? Senhor! 45, seu c... Você fica me ligando e mandando eu botar o WhatsApp no meu celular, não fica? Sim, senhor! Eu idiota, eu vou te falar por que que eu não tenho WhatsApp. Porque o meu telefone, o meu iStone, ele não... Não funciona o WhatsApp nele. Sim, senhor! Então o senhor, pra entender por que que eu não tenho a p*** de WhatsApp, o senhor vai carregar o meu iStone o curso inteiro. Ok, senhor! E é o seguinte, tem que atualizar. Amanhã eu quero os aplicativos aqui, eu quero seis aplicativos na minha tela, que a minha tela... O senhor tem preferência por aplicativo, senhor? Eu quero o WhatsApp, que é claro. Sim, senhor! Eu quero o e-bay, que eu gosto de gastar um dinheirinho e-bay. Sim, senhor! Eu quero a mensagem normal, o telefone e os outros... Pode... Sou... Você fica o meu... Sim, senhor! Cuidado que ele é o Instagram... A... iStone 10S, hein? Vamos pra ele botar no Instagram. Instagram, senhor! Ah, foto do Instagram, por favor. 6, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 10, 10! 5, 2, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 12, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 19. É bicho voador, ó O aluno marchando sozinho no meio da rua Ensaiando, ó Ó Viu? Ó Não sei se pode uma corra dessa Sozinho Meu Deus do céu Ainda passando em frente a minha casa Eu vou matar esse aluno Viu? Ele vai falar com a mamãezinha dele aqui, ó Viu? Não mamãezinha, é porque tu foi sugado demais lá Por isso que eu cheguei agora Ah, mas eu tô cansado Olha aí, dormindo na hora Plantão É mole, olha só Que que é isso, zero e meio, seu bisonho Faz direito isso aí, pô 3, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ô, 06, você é um demônio? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 O senhor vai bichar a canção em rosto vai esquerda esquerda direita e o menino já acabou lá, os cabos já vão vibrar em russo esquerda 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 direita esquerda direita esquerda direita e ae esquerda direita começar aqui olha o recruta da marinha do brasil olha o fuzileiro naval o cão chupando manga ah você sabe quem eu sou olha lá olha o fuzileiro naval Lombado, destruído Recruta, acorda, recruta Recruta, maldito Sou coisa ruim Acorda, miserável Ah, Morfeu Morfeu agarrado nele lá Recruta, acorda, recruta Recruta, acorda, recruta Recruta, acorda Jesus do céu Recruta Recruta Esse moleque morreu, mano Recruta Ô, recruta Ô, recruta Ô, recruta Pega um bom de água lá Pega água Joga água no quenco dele Pode jogar, pode jogar Joga tudo, porra Joga tudo Porra, recruta 20 franquiações, vambora 20 franquiações, vambora Bora, recruta 20 franquiações, vambora Tá em sacanagem Pega direito, pega direito Deus me livre, recruta Deus me livre Você Tá embaratada O recruta Ele pode servir De 13, alto Olha pra frente Bota a cabeça Tá prender o outro Você acha a pessoa Para Para Tá bem, Treino? Tô bem Tô bem Tô bem O que o senhor tá achando do curso? Tá muito legal É? Muito proveitoso Bastante Sim, senhor Tá cansado, não? Não Não, né? Não Aqui é colônia de férias Essa porra mesmo Colônia de férias Tá passeando, tá não, Treino? Sim Comida toda hora Essa porra, insona Tem um dia inteiro Tem alguma restrição aqui? Não Aqui só não pode beber água Cerveja, cachaça Tem que beber o dia todo Você vê essa porra mesmo Churrasco Churrasco Quantas vezes o senhor já comeu churrasco hoje? Duas vezes hoje Só hoje Que horas são 11 e meia da manhã ainda E cerveja Bebendo pra caralho Tá aqui, tá direto Direto Seu cantil tá cheio de quê? Cerveja Obrigado, Rotele Isso, porra Obrigado, quem mais? Quem é o pica da aldeia Você lembra? Obrigado, eu vim mais Essa porra mesmo Obrigado, eu vim mais